Música Oi pessoal Aqui é o Matinês para mais um vídeo bem pessoal no videozinho de hoje vou vos trazer aqui da minha companhia o Bom Petrol Era boa hoje pessoal está tudo bem com meu bom ptrol Eu estou aqui a conquistar uma relíquia. Eu vou matar a Caitvinho, cormac. Não deixe seu pai te abencar. Não deixe seu pai te abencar. Não deixe o meu pai. Come on, come on! Apanha-me isto! Já tá, já apanhei isto, que vou apanhar isto? Não dá isto, dá isto Já vai, já vai Não dá para apanhar isto? Wtf Volta contra o Xinguina e deixe o Ammoso Já tá Que bom a mana Não dá para apanhar isto Um Mestre É um espírito eterno Apanhar isto agora? É lá Não dá para apanhar isto Não dá para apanhar isto Apenas somente Estava a fazer aqui, nossa que a gente não avisa. Ai é porque eu estou a soro e eu não tenho... Morri, Fonix. Estava a soro? Ah, tudo isso. Estava a soro! Vai, o que é que eu vou pescar aqui? Vou pescar isto. Estou a ver, tipo o Sogred, como isto. Vai para aqui agora. Vou pescar ali uma coisinha boa. Engraçada e tudo. Não. Não, não, não. Fost. Triple kill. Se calhar já ganhámos, estamos em vantagens. Pá, deixa ver, deixa ver como é que corre isto. Se calhar já ganhámos, estamos em vantagens. Pá, deixa ver, deixa ver como é que corre isto. É só pontos do que está funcionando, é que no final está encontrando um pouco mal. Está doido! Não é só um pouco mais, perfeito. Eu acho que o grupo está longe dele. Eu acho que o grupo está longe de cima. Eu acho que o grupo está longe de cima, mas não é a primeira opção. Eu acho que o grupo está longe de cima. Eu acho que o grupo está longe em cima. Não tem problema que eu desmonte o ataque quando tu para as mãos. Fonix meu, ta aqui Jinx já armada em parvo. Fonix pá, Jinx do caraças pá. O que é isso que é? Ela ta aqui. Olha a cabra. Mata a garganta. Fonix, cabrinha de mim. Vai deixar tu. Já estás ai? Então pera que eu te vou limpar o sarau. Vai lá. Vamos dar os dois. Vamos lhe dar a porrada. Power. Ta assuro o gajo. Vamos lhe dar os dois. Os gajos estão nos mesmo a limpar o sarau. Os gajos estão nos mesmo a limpar o sarau. Agora estão. Mas nós estamos em vontade. Mas ali tem muita gente. Não. Não. Vem, vem, vem. Querem ir ao meio. Então eu também vou ao meio. Ah sou eu. Ai fui eu que matei. Oh mano. Não, não. Tinha de ficar em noite. Oh mano. Tinha de ficar com a garganta. Tinha de ficar na jogada. Tinha de ficar em frente. Isso daqui. Tinha de ficar em frente diferente. Isso daqui mesmo. Isto é bem forte. �� o botão. Linciôzande eu não encontro ninguém. O que? Vou morrer e vou ficar sem esta merda. Não 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 A Não Vê que eles andam. Tá aqui mais uma. Ah tá ali. Então eu já la vou ter com ela. Eu la vou ter com eles. Eh merda. Eu não entendo. Isso vai ficar muito GG meu. Eu." Rester. 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 O que eu já digo? Põe aqui vida. Tá. Ui, Jynx. Ui. O que eu já digo? Põe aqui vida. Tá. Ui, Jynx. Ui. É, merda. É, merda. Este é, merda. É, merda. Por que não me ataque agora? É, é, é. É, é. Falei. Não, não é? Já não voa a base. Pacote. Merda, já fui. Não vi. Que na armadilha. Mas já não voa a base a boi. Aproveitando para vir agora. Ai, a ganda acaba a base. Mas não, não me esquece. Olha, tem mais um cara. Olha, o cara já nasceu outra vez. Eu vou levar uma volta. Não vou levar um cara. Eu não é que ele, tem mais um cara. Eu puder ver quem fez essa ideia. Ele tudo pode vir ali. Ele tem o cara de haste. Dai. Vamos. E vai ficar com o Vasco. Ah, e o Amumu, mano. A sério. O Amumu veio aqui e apanhou o Phoenix. Olha o Amumu, mano. Cagando a vaca-lhe. O Amumu não vou limpar a gente assim. Ha! Não é mais que eu. Mas eu vou limpar a Amumu. É que eu vou limpar a Amumu. Não é mais que eu. É que eu vou limpar a Amumu. É que eu vou limpar a Amumu. É que eu vou limpar a Amumu. Mas a aquelas 20 semanas a Amumu te perdi. E eu vou até ir ao bot. O que eu vou fazer? Ah, é que eu estou a fazer este. Estamos no pain. E eu vou ao bot. Nós damos a destruição. Vamos matar o Amumu. Nunca é. Eu vou matar o Amumu. Inscreva-me. É que eu vou matar o Amumu! Eu não tenho um Armen! Encontrei-me nesse mesmo. Abre a Amumu! Que ajuda! O que é isso? Apenas sua base. O que queres tu? Se chegar tu fica tu. Apenas sua força. Ah, tudo deu. Ai, esquece o meu. Deixa as tribus. Deixa as tribus. Tudo meu. Fones, eles limparam-me com uma pinta ali. Não sei que eu também estava ali. Não sei que eu estava ali. Não sei. Se eu estivesse indo ao ulti até o final. Entendi. Fiquei nada de marcha para ver. O que é top? Tio, ele é um ataque. Tchau, tchau, tchau. Mataste. Tchau, tchau. Onde ficou o nome? Nele? Fiquei uma espelha assim. E assim em baixo Vou limpar isto aqui, vou limpar isto também Mas as garra caixa estão a tirar mais dano Estão a tirar mais dano? Uhum Tu também estas Sim E aqui Foda-se Mas esta aqui esta caixa E o que é isto? Este caixa desaparece e aparece Kha'Zix É o loopy dele Caraca Vocês agora estão ganhando a Vampire Mas como é que a gente está ganhando? Ah tu já viste? Estão faltando só 10 mano Isto nem pisca uma pinta do caraças a eles Também é mesmo Estão me a ver Um Um Vamos fazer o meio Eu vou limpar o meio Eu sabia que de mim foi lindo Pagar que pinha em todo mundo Deixa para a piora Tô a nascer olha Olha GG Tava a nascer olha ganhamos Olha é bem Ganhamos todos bora GG my friend Bem bom troll O que é que achaste do jogo? Gostaste? Foi bom? É o que interessa Bem pessoal Espero que vocês tenham gostado desse pedido Não esqueçam de deixar ai o like Para ajudar o Martini também E fui E bem pessoal Espero que tenham gostado Tchau tchau